E aí, tudo bem com você? Eu sou o Wanderlei Ventura, esse é o Dropstack, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui de Pupi Linux. O Linux que promete ressuscitar a sua máquina antiga. Pupi Linux é uma distribuição antiga, está bem popular. Ele promete ser uma distribuição muito leve, é o que a gente vai ver hoje aqui. Já de cara, a gente consegue ver algumas opções legais. Ele consegue rodar sem interface gráfica e tem uma opção para máquinas com severos problemas de vídeo. Então, provavelmente, ele roda em máquinas com placas de vídeo antigas. Lembra da Trident? Placa de vídeo Trident? Quem lembra disso aí? Comenta aqui nos comentários. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu já quero pedir o like. Dá um like no vídeo, compartilha o canal, se inscreva, principalmente se inscreva. Venha participar da nossa comunidade no YouTube. É bem legal. Comente nos vídeos. Quem conhece Trident, placa de vídeo Trident, quem já trabalhou com essas máquinas antigas, comenta aí no vídeo para mim, por favor. Se inscreva no canal. É muito legal. É muito importante você participar da nossa comunidade aqui no YouTube. Eu vou mostrar aqui para vocês o site do Pupi Linux. É interessante vocês verem esse site, porque assim, ele tem várias versões. Ele tem a versão, essa versão que eu estou utilizando é baseada no Ubuntu, na última versão do Ubuntu, que é o Pupi Linux 8.2. Não, aliás, desculpa. É o Pupi Linux 8, né? Que é baseada no Ubuntu Bionic. Temos uma versão baseada aí no Raspbine Buster. Tem no Slackware. Olha aí, é uma versão baseada em Slackware. Quem gosta de Slackware aí, vai gostar muito dessa versão. E tem umas outras versões aí, um tal de Ubuntu TAR, né? Outras versões. Ele já subiu aqui, pessoal. Subi ele bem rapidinho, foi bem rapidinho. Ele já me dá as opções aqui de configurar aqui a interface gráfica. Já tem um configurador. Eu vou configurar aqui a interface gráfica rapidinho, tá? Pra ficar melhor pra gente ver. Vou deixar ele aqui, legal. Modo tela cheia, que eu vou mudar pra moda tela cheia pra gente ver melhor. Olha aí. Uma espécie de setup, um configurador, tá? Que permite que você configure o Wi-Fi, né? E configure os outros ajustes do sistema. Olha, a interface dele é bem colorida, né? Bem chamativa. Mas aparentemente é bem leve, olha. Já tem uma interface aí pra você configurar o Wi-Fi. Modem, modem o wireless, né? Aqueles modem 3G, né? Tem um firewall. Um firewall aí bem básico. Mas parece que cumpre com o que promete, né? Um firewall baseado no IP tables. Olha aí. Tem até uma opção de extras ali, onde eu posso... Olha, eu posso definir serviços que eu quero que o firewall permita, né? Posso habilitar log, posso habilitar novas outras portas, ó. Posso adicionar portas. Bem bacana isso aí. Então, você pode até deixar ele como um firewall da sua rede, né? Pega aquele seu computador antigo. Aquele seu computador que tá parado, encostado. Coloca o Pupilinux. Ele vira um firewall de rede. Pra sua rede doméstica. Olha aí o... Pra você definir aí o idioma, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto que ele consome de RAM. Vamos ver aqui quanto que ele vai consumir de RAM. Olha aí. A interface dele funciona com um clique só. Eu tô me confundindo aqui de dando dois cliques. Mas é um clique só. Vamos dar um free menos H. Olha aí, 97 MB. Todo o sistema operacional roda com apenas 97 MB na memória. Não sei se vocês viram lá na inicialização. Ele permite que você rode ele diretamente da memória RAM. Você não precisa nem ter um HD instalado no computador. Isso lá os curumins, lá os antigos curumins de velha guarda já permitiam. Mas o Pupilinux aí chegou aí rodando 100 MB de memória. Realmente é pra computadores muito antigos. Um Pentium 2, Pentium 100 aí. Você consegue rodar ele bem. Um Pentium 100 aí com 128 MB de memória. Você consegue rodar ele. O Pupilinux é legal. Tem bem lotado de programas. Lotado de aplicativos. Tem aplicativo pra tudo quanto é gosto. Evidentemente assim, né? É pra você, pra atender todo o público. Eu quero esses programas básicos, né? Você tem o M Paint, né? O Paint Brush. O que mais que a gente pode ver aqui? O LinkScape. Que é um programa de editoração gráfica. Vem instalado no... Vem instalado na distribuição. Veja que ele procura atender em todo tipo de uso, né? O foco dessa distribuição é computador... É... Computador antigo. Computador com hardware bem básico. Pra atender todo tipo de público, né? Veja aí o AbWord. O editor de texto. Que inclusive nós temos vídeo no canal sobre o AbWord e o Gnumeric. O Gnumeric também tá instalado aqui. Se você quiser ver, conhecer mais desses dois aplicativos. Eu vou deixar um card aqui, ó. Na parte de cima. Na parte de cima do vídeo. Na parte superior aqui da tela. Um cardzinho pra esses vídeos do Gnumeric e do AbWord. Pra você conhecer melhor esses editores de texto e de planilha. Que podem te surpreender, hein? Você aí que usa OpenOffice, LibreOffice. Você pode se surpreender com esses aplicativos de WebWord e o Gnumeric. Você pode até não precisar mais do LibreOffice e do que você usa hoje, hein? Tá aí no card do vídeo. O Network, ele vem aí com várias opções aí. Vem com o gerenciador aí do Samba, né? De compartilhamento de arquivo. Gerenciador básico. Mas permite que você mude o nome do grupo de trabalho. Gerenciador básico aí de Samba. Vem com o gerenciador até de telefone pra Android. Vem com o aplicativo de e-mail com o Clouds Mail. Que é um aplicativo de e-mail muito levinho. Muito legal. Vem com um descompactador de arquivos. Com suporte a RAR, inclusive. Vamos ver o que mais aqui que vem. Vem com um player de vídeo. Vamos ver o player de vídeo que é. Que eu acho. Olha aí. É o MPV. Bem leve também. Então, ele atende todo tipo de público, né? Basta você ter uma máquina antiguinha, cansada em casa. Que você... Pra que rodar o Windows 98, o Windows XP nessas máquinas? Você instala o Pupi Linux, né? Ele tá rodando aí via VirtualBox. Mas ele tem um instalador. Eu vou daqui a pouco mostrar pra vocês o instalador dele. Tem um navegador, um browser aí. O Palimun, né? Baseado no Firefox. Bem mais leve. Vamos ver o nosso canal no YouTube. Ela tem muito legal. Baú do Linux. Uma playlist bem legal aí pra quem quer conhecer o Curumim, o Calango Linux, Mandrake. Quem quer relembrar ou conhecer a história do Linux. Tá na sua playlist Baú do Linux. Se inscreva no canal. Não perca tempo. Eu vou mostrar pra vocês agora a instalação desse sistema operacional. Tem um instalador. Você consegue instalar o Pupi Linux no HD. Vamos aqui instalar ele aqui. Fazer uma instalação completa. Só pra vocês verificarem. Vou no Membersal Installer. Já pergunto onde você quer instalar. Você pode instalar num pendrive, num cartão SD. Até num cartão SD. Vamos instalar aqui num HD interno. Como ele fala aqui. Ele pede pra abrir o particionador. Que é o Gparted. Vamos lá escolher o Gparted. Olha aí. Me dá um aviso. Dá umas instruções aí de como você deve configurar a partição do HD. É bem simples aqui. Que não tem uma tabela de partição. Tá falando que não tem uma tabela de partição. Vamos criar uma tabela de partição primeiro. Lembrando que eu tô rodando dentro do VirtualBox. Ok pessoal. Então no seu HD aí pode ser um pouco diferente. Você pode ter que apagar o seu sistema operacional antigo. Vamos criar uma tabela de partição aqui. MS-DOS mesmo. Aplicar. Ok. Agora ele me permite criar uma nova partição. Uma partição EXT4. Aí 10 GB mesmo. Tá bom. Dá um aplicar. Só pra mostrar pra vocês. Eu não vou. Meu intuito aqui não é fazer um tutorial. É só mesmo mostrar pra vocês. Ok. Aplicar. Vou fechar aqui. Ele já particionou aí meu. Entre aspas HD. Ok. Eu vou estar dizendo que vai instalar aí. O tamanho da instalação normalmente é 999 MB. 1 GB né. 1 GB de instalador. Vou dar uma instalação com full ali. Vocês tem dois tipos de instalação possíveis. É só você dar uma lida ali. Ele tá em inglês. Mas ele também tem a opção em português. É só você baixar o pacote de linguagem. Ele fica em português pra você. Dou um full. Vou dar um ok pra instalar. Ele começa a instalação. Você quer ter um Linux de bolso? É o Pupi Linux que você vai instalar. Você vai levar o Linux no seu bolso. Linux pra um PC antigo. Pode ser um servidor de internet. Um firewall pra sua rede. Pode ser um... Simplesmente um editor de texto. Um editor de planilha aí. Pra você fazer as despesas da sua casa. Então pra que deixar aquele computador antigo jogado num canto? Coloca ele pra funcionar aí com o Pupi Linux. Com certeza ele vai rodar legal aí na sua máquina. Vamos aqui ó. Eu não vou cortar esse vídeo. Esse pedaço do vídeo. Pra gente ver quanto tempo demora a instalação. Eu já tô copiando aí várias coisas pro HD. Provavelmente daqui a pouco ele já deve terminar. Vamos verificar aqui. Sem cortes pra você ver quanto tempo demora. Eu configurei a máquina virtual com 1.2 de RAM. Tá? Então ele é uma máquina virtual bem basicona. É claro que você vai rodar numa máquina mais... Mais, né? Menos memória, possivelmente. Olha aí. Ele tá perguntando se você quer instalar o Grub. O Grub, né? Pra você inicializar o disco. Obviamente que a gente vai instalar. Ok. Passar o Grub no EBR. Pronto. O Pupi Linux foi instalado. Ok, pessoal? Então, assim... O intuito não foi mostrar... Não foi um tutorial de instalação do Pupi Linux, tá? É mostrar que você pode rodar aí no Linux no seu bolso com o Pupi Linux. Então, o Pupi Linux é uma distribuição que pode rodar no seu HD, na sua máquina antiga, no seu cartão de memória, no seu pendrive. O Pupi Linux, ele ressuscita aí o seu computador antigo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Uma distribuiçãozinha completa pra você. consumindo apenas menos de 100 MB de memória RAM. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, dá um joinha nesse vídeo. Até a próxima!